Deixa eu separar aqui, enquanto isso, Léo Bailo. Tá separando aí, William? Vamos aqui, vamos aqui. Tá no jeito? Ainda não. Então vai. Ó, o negócio tá bombando, hein, ô, tô vendo que o Facebook tá subindo aí. O pessoal que quer ir na festa aí, que participa com a gente aí, pede música, fala de festa de garagem, participa com a gente. Quem sabe rola mais um convite, que o negócio já tá meio estrubado já, não sei não se... Olha, vai ser legal, vai ser legal. Eu acho melhor você não perder, hein. Alô, o Matheus Sanz, se quiser vir de Brasília, hoje sortearemos uma passagem e de volta com duas pessoas, hospedagem, ingresso e uma lata de cerveja lá no Cafofo. Tudo isso? Vamos sortear. Quem vai pagar você, não? Ah, é patrocínio do Murilo. Sim. Murilo. Tá bom? DJ Ban paga. Organização... DJ Ban paga, não? Paga. Paga, sim. Vai pagar. Vamos nessa, gente. Vamos embora, então, de música. Kelly Casarino tá aqui também, Dani Montoro, a Val, todo mundo que tá ligado aqui, ó. Prepare-se porque está começando o Revival. Vamos lá? Bora. Play, pausa e na bagaça, vamos nessa. Esse é o Revival. Agora tem DJ Wilinha. Tocando todas. Vai lá, Wilinha. Bora. Bora. Deixa eu play, pausa. Vai lá. Vai lá, você poner agora. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém 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 Amém. A gold and silver shine. Shiny happy people holding hands. So happy. So happy. The gold and leather. So happy. On a dark screen, the backseat of it's got him and her Where they're going, they're going too far On the floor, by the door of her house She screams just like a mouse Now picture you with me on a lonely beach We'll see how high we roll the gallery And you'll hear us all say, ooh-wee Ooh-wee, 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 ooh-wee Cause I'm making happy, making happy, 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 happy Cause I'm making happy, making happy, 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 happy Why don't you pick me happy? Why don't you pick me happy? Ooh-wee, 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 ooh-wee It's insane, you're in the rain, in the middle of night You just couldn't put up, put up that silly fight You're in the tub, scrub the scrubber, oh My baby just couldn't miss out on some of that phone Now picture you with me on a lonely beach We'll see how I re-roll my gallery And you'll hear us all say, ooh-wee Who we you, who we you, who we you, who we you we Just making happy, making happy, 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 happy Just making happy, making happy, 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 happy Who's walking your door now? Who's walking your door now? Who, 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 who. Who, 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 who? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 metido a DJ, né? Então eles não gostam dessa misturada de 90 pra 80 de 80 pra... Mas a festa geralmente é assim. A festa é de acordo com o que a galera tá dançando. É isso aí. Se você colocou um 90 e a galera não foi, eu voto pro 80 Se não foi no 80, eu vou pro 70 Se não foi pro 70, eu ponho um drama bass Aí vai Vamos pro arrebento Vamos pro arrebento Cadê o nosso convidado de hoje? Cadê o convidado? O convidado tá se preparado, tá se maquiando ali nos estúdios do canal DJ. Na verdade é o convidado mas ele vai tocar na festa também sabadão. A galera tava dançando aqui, todo mundo dançando Matheus San, Marcelo Pereira Rebeca Quioto Ledevich 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 Ledevich, é isso? Matheus Tá bom, valeu Matheus. Obrigadão Matheus que faz o programa dele todo sábado lá. É, o Matheus San. Toda vez que eu vou tomar banho eu coloco lá, tá ele tocando Eu gosto de ver ele falando, ele fala bem pra caramba É o locutor, hein... Aí... Matheus San Que bacana. Como é legal saber que a cena que a gente que a gente faz um negócio bacana que inspira e que um olha pro outro, ele se inspira e também realiza as suas vontades muito legal, viu Matheus S Colombo Se ficou muito feliz Vino Capo Não, não fica Não tem como fazer lá A gente vai gravar, né A gente vai tentar Vai gravar e vai colocar os melhores momentos para quem não for ficar com muita vontade com muita raiva de rasgar a cabeça Pode crer O Bino tá lá no Chile O Bino tá congelado lá no Chile Um abraço Ele vai vir exclusivamente do Chile Ele volta do Chile pra tocar Vai ser estrela assim lá no Ah, seu gelé estrela Vem aqui que você vai ver Vai tocar barulho lá na festa sabadão Cirilo e Léo do baile O que a gente faz? Faz um comercialzinho pro Christian Cadê o Chris? Ele tá lá no MacBriza? Tá atendendo lá no MacBriza hoje ou não? Tá passando a maquiagem, daqui a pouco ele tá aqui Achei que você fosse falar que tá passando um fax Quer passar um breakzinho? Então vamos fazer o seguinte, um breakzinho de quantos minutos? Coisa rápida Coisa rápida, dois minutos você vai tomar uma água Presta atenção e volta já já Porque tem Flash House aqui de qualidade Com DJ Christian Pinheiro Aqui No Revival e vai fazer um preview Ele toca no Sexta Flash Ele toca amanhã É o dono, tá cheio de puxar saco ali Tá de olho nele É o dono da bagaça Tem muita gente que puxa o saco dele Mas a gente não vai puxar o saco não Vai puxar a orelha E vai puxar os discos do case dele Pra ele tocar aqui Ah, deixa eu puxar o saco Não vai puxar saco de ninguém Sai daqui Vamos pro comercial A gente já volta nesse programa Deixa eu só te falar uma coisa O Eduardo Zulu Falou aqui que é o seguinte Esse lance aí de você tocar vários tipos de música Falou que não é pra qualquer um não Tem que saber fazer O cara tem que ser vai Aê, Eduardo Aê, Zulu Vou tocar pra ele a semana que vem Sabe que música? Zulu É 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 Zulu Falei do jeito correto Vamos tocar então Vamos de música Reclame Do canal Ó, quer reclamar do canal DJ também? Daqui a pouquinho Agora é a hora Em dois minutos é a hora de você reclamar aqui Que o dono da bagaça vai tocar Gente, a gente já volta Dois minutinhos Já já